O livro dos médiuns, continuando, item 19, a crença do capítulo 3 do método. Então, capítulo 19, a crença geral, que para convencer, basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico, entretanto mostra a experiência que nem sempre é o melhor. Então, não adianta apresentarmos os fatos. Temos que fazer as pessoas seguirem um caminho onde ele consiga entender a parte filosófica daqueles fatos. Mostrar os fatos não vai somar muito para a pessoa. Isso que ele quer dizer aqui. Pois que, a cada passo, se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. Então, não adianta mostrar os fatos. Não adianta tentar falar para a pessoa que tem que ser dessa, daquela forma. Porque ela vai ter toda uma gama de dificuldade, uma gama de tolimento da sua vontade íntima. E para que a gente consiga realmente o melhor, nós temos que ter uma condição de mostrar para as pessoas a parte filosófica. Quando ele pegar e estudar, primeiro, aí já tem um grande diferencial. Ele quis estudar. Ele quis aprender. A segunda, conforme ele vai estudando, ele vai aprendendo, ele já tem um ponto de partida para ele visualizar o que está bom e o que não está bom. Então, isso é fundamental a gente entender. No espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este, precisamente, o erro em que caem muitos adeptos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Então, não adianta tentar mostrar os fenômenos, falar que aqueles fenômenos são produzidos por espíritos, se a pessoa nem sequer acredita na existência da alma. Na existência que nós temos um espírito. Que a nossa vida é uma vida de espírito, não de ser humano. Então, se as pessoas têm essa dificuldade de entender esse ponto, muitas outras dificuldades adivirão. Portanto, primeiro, mostrar que existe a alma. E depois que existe vida no mundo espiritual, como que essa vida se dá no mundo espiritual. Todo um conjunto de situações mostrando para nós o que realmente nós precisamos de acreditar. E por que nós estamos acreditando. Aí sim, o próximo passo fica muito mais fácil, que é a caminhada em direção aos fenômenos, que serão apenas uma forma de fechar-se o assunto em prol daquele objetivo maior. Que é entender a vida do mundo, a mundo dos espíritos e a sua interação com os seres humanos. Ora, como pode um materialista admitir que, fora do mundo material, vivam seres, estando crentes de que, em si próprio, tudo é matéria? Como pode crer que, exteriormente à sua pessoa, há espíritos quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe, diante dos olhos, as provas mais palpáveis. Contestá-las todas, porque não admite o princípio. Se você chegar e falar para uma pessoa que o carro anda com gasolina, e ele falar que é com água, não vai adiantar. Aí ele vai botar água, o carro não vai funcionar, ele vai levar para a oficina, aí é que ele vai começar a ver porque o mecânico vai chegar lá para ele, vai dar uma série de explicações técnicas, é aquela explicação técnica que ele quer. Logicamente, por exemplo, é muito simplório, porque ninguém vai ser tão burro de botar água no carro em vez de botar gasolina. Mas, quem não quer acreditar que existe espírito, que existe um mundo espiritual ao nosso lado, é uma pessoa que tem uma série de dificuldades de entender os princípios divinos que ele às vezes professa. Porque não é só ateu que não acredita que existe espírito, tem muito religioso. Então, o que ele entende, o que ele professa, está tendo uma grande diferença entre aquilo que realmente é. Todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, fazendo que ele a observe e convencê-lo, observe de convencê-lo que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Então, a gente, diante de várias pessoas, diante de várias situações, a gente tem que prestar atenção na forma com que a gente vai conversar, na forma com que a gente vai explicar os fatos, para que ele possa realmente buscar entender. Entender a doutrina espírita precisa de uma abstração mental muito grande. Você tem que procurar abstrair ao máximo a sua mente, para que você entenda determinados princípios. E aí fica difícil para certas pessoas que tentam concretizar todo o raciocínio deles. Mas, existe uma lógica dentro da doutrina espírita. Existe uma lógica que nos mostra, por A mais B, situações que nós temos que ter como entender todo um contexto muito maior e agir com a maior segurança possível na hora de lidar com esse contexto, com essas situações. Então, muitas das vezes, a pessoa que está falando que não acredita em espírito, ele está sob a influência de um espírito, que não acredita em espírito. Pasmem, mas é real. No Conduto Espírito, André Luiz fala que, diante das discussões sobre as coisas espirituais, nós temos que ter cuidado, porque tem espírito que tenta acreditar e nos fazer acreditar na sua inexistência, que eles não são espírito. Então, eles se esforçam para acreditar que não existe espírito. E, às vezes, na mediúnica, o espírito chega e diz, espera, me explica uma coisa. Eu entendo que eu morri, mas eu não estou morto, eu estou vivo. Que história é essa? O que está acontecendo? Porque ele não sabe que morreu. Mas ele sabe que morreu. Olha que paradoxo. Aí, ele tem que começar a ter esse choque anímico, que é a conversar com pessoas que entendem e acreditam nas coisas do mundo espiritual, para, a partir dali, ele começar a vislumbrar novos valores para seu espírito. Então, são condições, são situações em que cada um de nós temos que ter muita calma, muito entendimento abstrato, para podermos aceitar a doutrina espírita. E, na hora de conversar com o outro, termos toda a tolerância com a sua limitação de entendimento. Até que, um dia, ele chegue a compreender. O ideal é que cada um exponha seu ponto de vista e saiam para a reflexão, sem ter debates, acalorados, aquelas conversas que levam a um estresse, às vezes, até determinados desentendimentos. Numa palavra, Primeiro, o torneis espírita. Cuidar e de torná-lo espiritualistas. Então, antes de o tornar espírita, nós devemos... É isso mesmo. Primeiro que o torneis espírita, cuidar e de torná-lo espiritualista. Então, não adianta a gente querer fazer com que a pessoa se torne espírita, mas sim que ele se torne espiritualista. E, a partir dali, mesmo que ele não aceite a nossa condição filosófica, ele vai meditar sobre ela. Isso, para a gente, é muito importante. Se todos parassem para pensar sobre a possibilidade da vida espiritual, aí ficaria... Uma coisa assim, e se for verdade? Por isso, a gente escreveu um livro que se chama Futuro Transcendente, onde a gente coloca, e se existir? Se existir isso, se existir aquilo, se existir aquela outra situação, como que você vai estar? É melhor se preparar para que, se existir, você esteja preparado. A ética é importante nesse momento. Mas, para tal ou muito outra, é a ordem dos de fatos a que se dá de recorrer muito especial ao ensino cabível, e que, por isso mesmo, precisa ser dado por outros processos. Então, muitas das vezes, o ensinamento vai vir por outros caminhos, por outras portas, por outras necessidades. E um detalhe muito importante que a gente depara ali, está no Evangelho, que ele fala Atraia-o para nossas reuniões que saberemos alcançar seus corações. As espiritualidades nos conhecem com uma precisão muito grande e muito em profundidade. Falar-lhes dos Espíritos antes que seja convencido de ter uma alma é começar por onde deve acabar, quando não lhes será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Então, Kardec é muito interessante nessa situação, nessa colocação que ele faz. Primeiro, nós temos que fazer a pessoa começar a entender que existe uma alma, que ele tem uma alma dentro de si, ou que o corpo dele está envolto numa alma, num espírito. A partir desse ponto, nós vamos ter condições, todos nós, de termos novos entendimentos e novas posturas frente à vida, novas posturas frente a cada fato. Será que se os líderes mundiais hoje entendessem que tem uma alma, que essa alma prestará contas a Deus, não segundo a justiça dos homens que você pode chegar lá, apresentar um bom advogado e se defender? Mas perante a justiça divina você tem que ter a consciência tranquila, porque a consciência é o seu advogado e seus atos estão impressos nela, como aquilo que a gente grava num HD. E aí, tudo tem consequências graves, tanto para o bem quanto para o mal. Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por isso, nos dois fatos, mesmo por meio dos fatos, cumpre dois certificados, verifiquemos de sua opinião relativamente à alma. Isto é, cumpre e verifiquemos se ele crer na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhes dos espíritos, se falar-lhes dos espíritos, seria perder tempo. Então, se a pessoa não acredita que tem uma alma, que ele não acredita que tem um espírito que vai sobreviver ao corpo, tudo mais é perda de tempo. Certa vez, eu estava conversando com uma pessoa, ele era de uma outra religião, diferente da nossa, e mostrei um versículo da Bíblia, falei, o que você tem disso aqui? Não, isso aí não está escrito, não. Falei, não? O que está escrito, então? Lê para mim. Não, não é isso que você leu, não. Então, lê para mim. Não, não é isso que você leu, não. Falei, ah, então tá bom, não temos mais conversa. Se está escrito, ele não quer ler, e está dizendo que não é isso que está escrito na Bíblia, então ele não acredita na Bíblia, ou ele tenta acreditar nela de uma forma adaptada às suas necessidades, aos seus interesses, àquilo que ele quer para si. Eis aí a regra, não dizemos que não comporte exceções, neste caso, porém haverá provavelmente outra causa que o torna menos refratário. Então, é uma outra situação. outra causa que o torna menos refratário. Então, quando você vai fazer uma colocação, ele está dizendo que vai ter exceções. Sempre vai existir exceções. Aliás, uma regra que eu faço um joguinho de palavras, toda regra tem exceção, toda exceção sem regra, a única que não tem é essa. porque toda regra tem exceção e toda exceção tem regra. Então, isso é uma regra que sempre vai existir. Mas, tem outras causas no meio da situação para que ele esteja refratário a entender, ou a se dispor a entender a doutrina espírita. Então, nós temos que ter muito cuidado. Atualmente, é melhor a gente nem discutir. A pessoa que quiser fazer uma pergunta, a gente responde, mas a gente deve procurar responder com um estrito de basamento nas obras da codificação, sem querer fugir para um lado ou para o outro, sem querer inventar nada, porque é de fundamental importância entendermos a codificação. Vamos para o próximo tópico.